Olá mundi seja todos muito bem vindos ao nosso canal eu sou Júlio Vieira mas antes do conteúdo de hoje começar já se inscreva no canal clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e deixe seu comentário porque ele é muito importante para o crescimento do nosso canal então bora para o vídeo Fala meus queridos tudo bem com vocês eu sou Júnior Vieira e está começando mais um vídeo aqui no canal da mundos de tv e sempre em parceria com o site tv show leva para você ir o melhor do entretenimento é como você viu aí na descrição do vídeo no título do vídeo hoje nós vamos falar falar sobre os comentários do primeiro e do segundo episódio da terceira temporada de academia de drags três é a terceira é três né bom se inscreva no nosso canal clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos porque a sua participação é muito bom para o crescimento do nosso canal e se você tem uma sugestão de pauta já deixa aqui nos comentários tudo bem hoje nós vamos fazer aí é os comentários sobre tudo nós vamos comentar reagir aos comentários é desses dois episódios que foram foram soltos aí no último dia 20 meio verdades secretas né dois episódios em um dia só foi maravilhoso então bora conferir então os comentários da galera bom no primeiro vídeo aí né que é chegada as 15 aí na blue space foi gente foi um momento tão mas tão aguardado academia de drags três que foi e foi muito bom poder aí é matar saudade de toda equipe matar saudade dessa galera toda que faz esse projeto ser um projeto de sucesso e já o primeiro comentário aí já fala sobre isso que eu vou comentar olha só o de cara já fala parabéns muito bom eu li a descrição do vídeo e pensei e sem patrocínio o vídeo já fica já fizeram algo tão incrível assim imagina com patrocínios é verdade vale lembrar que o academia de drags não tem patrocínio nenhum gente eles fazem por amor porque gostam do projeto porque sabem que vão é deixar muitas pessoas mega felizes em trazer a arte dessas pessoas para todo o Brasil e eles fazem sem patrocínio mas se tiver um patrocínio ó ok patrocínio academia de drags o riso e riso da banda da banda Tazo um beijo para vocês manda Tazo e nostalgia aqui para apoiar e me divertir com mais uma temporada Silvete tava linda em tem condições a Silvete mesmo tava maravilhosa é quando acabou os dois episódios eu mandei uma mensagem para ela parabenizando aí pelo trabalho belíssimo porque a gente sabe o tanto que a Silvete Montilla se empenha né em todos os projetos dela Wagner Reis ama academia de drags uma academia de drags já vi várias vezes as outras temporadas é isso mesmo se gostou maratona hein Bora lá 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 as montes pinte né a satine falando falando que as outras são old school vertidas de show girls é meu animal espiritual ó não entendi muito bem não mas ok Carlos feitano academia de drags é um esforço aí que precisa ser reconhecido aonde estão os patrocinadores quem estiver aqui reclamando e é e porque não sabe do esforço para montar esse projeto desse tamanho gostei muito do que foi escrito na descrição desse vídeo com relação aos reikers parabéns aí a todas as pessoas envolvidas não vou perder nenhum episódio beijão de Campinas Tiago o Tiago tá participando também da temporada tô rindo horrores gente a mais lesada desse episódio aonde hoje tudo acontece ela falando e se referindo a ela que você não é lesada tá ok Rodrigo cara que emoção esperei muito por isso eu também é depois dos 30 né hoje que algumas hoje que algumas já me causaram me causaram ranço mas vamos focar nas lendárias da manta seu é chique seu que né seu que e é é e anca nosso nome de drag é bem difícil de falar tá PS se o vete belíssimo mostrando que tem condições os meus amores é o vem bar barbinha barbizã poxa satine meteu uma perla com cólica e ainda chamou de autora nossa é gente que fala o que pensa mesmo hein o mac 1980 parabéns pelo projeto idealizado em um país que não investe em cultura e massacra a comunidade sucesso gurias olha assistindo de santa cruz do sul rio grande do sul tiago magalhães uma pena que as marcas só engagem no mês do orgulho falou tudo hein as marcas aí só lembram de de figuras lgbt projetos lgbt só na para no no mês do orgulho lgbt tá tudo indo perfeito mas tá aí um programa que merecia um patrocínio incrível empresas patrocínio academia de drags eidinho vem acompanhando desde o primeiro a proposta incrível eu amo todo o conceito mas o roteiro e a edição estão achando hiper confuso áudio vídeo sincronia não conheço nenhuma das drags e tem gente que ficou sem se apresentar no vt e outra e se apresentou com o nome de batismo em uma competição de drag fiquei perdido isso é uma crítica construtiva e que fique todos bem né tem mais aqui ler mais bom essa questão aí que envolve é uma edição é essas coisas todas gente às vezes passa despercebido mesmo algum problema na edição isso é normal é claro que a cada novo episódio todo mundo tem a aprender eu eu concordo sobre essa questão da crítica construtiva que a gente tem que comentar mesmo falar sobre essas questões muito bem a gente que trabalha com audiovisual isso todo mundo pode pode acontecer com todo mundo desde aqui tá começando até lá em cima que tá com milhões de seguidores essa questão aí do das drags que não são tão conhecidas gente o propósito do programa é esse é buscar drags que ainda não são tão conhecidas ainda no brasil para justamente ficarem conhecidas né quantas drags entraram na academia de drags um e dois e também não eram tão conhecidas assim e hoje elas são estouradas em todo o país mostrando a sua arte mostrando o seu trabalho então a academia tem esse propósito né trazer uma traz e deixar o anonimato de lado e aflorar a estrela que existe dentro dessa drags o paulo tá falando patrocinadores prestem atenção nesse projeto maravilhoso vamos enaltecer aí João Pedro parabéns por trazerem o projeto de volta aí o primeiro ep tá ótimo tá lindo tá cara do Brasil e é disso para melhor e não gostou e invista milhões tá certo se não gostou injeta dinheiro no projeto patrocina apoia você porque vai ficar melhor né vamos aí para o David eu esperava tanto por isso olhei as duas temporadas no mínimo umas três vezes eu também tá olhei muito é a não vim aqui enaltecer a grande Silvete Montilla e toda a equipe por esse projeto esse programa sensacional sou uma mulher hétero e eu preciso que ama o universo drag e fico encantada e muito feliz ao ver tantos talentos incríveis sendo revelados obrigado por esse show é você minha querida que é maravilhosa você que tá aí nos né e não tecendo mesmo de verdade esses projetos é drags que precisam não só do apoio lgbtq a mais mas também de todo mundo a arte drag é maravilhosa é muito bom saber que existem pessoas como vocês héteros e acompanham aí esses projetos João Vitor viva arte drag brasileira viva e eu também comentei lá né mundo GTV tô chocada é isso mesmo a lili a lili a fefe foi extremamente hostilizada na última temporada no entanto é das participantes é que tem maior número de seguidores mantém-se em vidência e participa até de programas de TV parabéns você tem uma coisa aí que não se compara carisma quanto a satine espero que saia imediatamente pois é extremamente arrogante opa já estamos aí tendo é outras futuras visões a primeira eliminada satine hein a gente bora melhorar aí hein bom o domi tô muito feliz que esse reality incrível voltou os convidados são incríveis as drags também o cenário melhorou muito abertura tão luxo a silvete tá belíssima mas tem uma coisa que eu acho que tá atrapalhando tudo isso hein é que a edição e a edição isso eu acho que não é algo que você tem que investir muito para fazer bem feito é uma coisa que tava ótima nas outras duas edições e agora e agora tá 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 e agora piorou demais é triste ver o trampo todo que vocês tiveram para gravar uma coisa tão bacana o negócio não ser editado direito e fico confuso de ver não sei o que aconteceu mas tomara para que os outros episódios fiquem mais claro de entender e não tenham tantas palavras cortadas no meio momento de silêncio música de fundo alto música de fundo que dá para equipar do nada e etc vocês merecem algo melhor e pelo esforço de vocês bom é isso que a gente comentou lá no início né é o primeiro episódio teve algumas coisas mesmo é sobre algum alguns cortes secos aí e tal que não deu para entender muito mas a gente espera que academia de drag os outros episódios sejam melhores ainda a gente entender que as coisas vão entrar vão encaminhando gente aos poucos as coisas vão se ajeitando e vai ficar muito melhor daniel dos santos é impressionante como fico hipnotizado com massa pantera massa pantera era belíssima eu também adoro massa pantera a massa pantera joão pedro academia uma verdadeira versão brasileira de rupol drag race as marcas precisam reconhecer e patrocinar esse show show de bola joão também tô com você carlos reitano samanta foi incrível sua apresentação ganhou minha torcida maravilha parabéns pelo trabalho ó já cira eu sei é sei tem nem o que comentar direito mas vou só pelo engajamento parabéns a todos os envolvidos pela iniciativa estava esperando ansiosa há anos pela nova temporada gente esse é os comentários aí dá do primeiro vídeo são muitos muitos mesmo tá a gente gente só deu uma resumindo aqui olha bora então para o segundo vídeo segundo comentário aí deixa eu tirar aqui tá tá bom segundo episódio também foi maravilhoso é foi maravilhoso e já tá passando a marca de 21 mil visualizações o primeiro nem via que o primeiro episódio quantas visualizações já passou na olhada ó quarenta e um mil quinhentos e sessenta e nove visualizações muito bom primeiros comentários do segundo episódio tá aí lemão lemão apresentação do painel de jurados ele que é estilista é chico vix ele que é vija é visagista cabral ele que ator e diretor mauro souza ela que é uma é que maquia com uma reisena é dela pense né eu adorei os convidados desse segundo episódio né que fizeram parte do júri aí né conselho foi muito bom o jovem af dia estúdio corre aqui para ajudar a produzir esse reality lendário é eu acho também para quem não conhece a dia estúdio é uma produtora maravilhosa que tem em são paulo que é responsável por várias produções de youtubers né e seria top das galáxias né quem sabe né é Marcela produção brasileira adoro prestígio sim viver de arte no brasil a o que eu diga sufoco parabéns a todos pelo resultado o Felipe gente o melhor apoio que vocês podem dar é assistir e compartilhar gostei não fica e não ficar chamando gente para consertar o que tá feito com audiência é natural as marcas se interessa em a produção melhora vide vide rupou né no começo ela é era só treva também mas ele é todo sucesso a silvete que íncone o bar gente eu tô cheio um pouco de vídeos para editar aqui mas fico curioso querendo assistir lá outro editor viu se o fubá que edita vídeo não achou tudo de boa então beleza né é eam gritei com a silvete chamando a eslováquia de esváquia eu também eu também tá olhando tiago magalhães ninguém absolutamente ninguém eslováquia a gente tá junto as nessas cinco anos amo que amo tiago magalhães vinícius a cultura é feita por nossa comunidade também concordo marcos rafa rafa dias cadê você para produzir esse programa incrível dia estúdio tem uma equipe especializada incrível vamos levar o nível desse projeto e atrair grandes marcas eu creio só que sabe que tava pensando a dia né tudo bem é uma produtora maravilhosa muito grande mas todo mundo que vai pra lá às vezes fica meio robotizado né é a parada gay a parada lgbt que foi para lá foi produzido pela dia estúdio ficou muito robotizada cheio de youtube acabou perdendo um pouquinho a essência falei demais stefani dia estúdio produzindo esse reality a nível de corrida das blogueiras ia ser um luxo é o demaceno né é uma pena que a qualidade é nos dias de hoje é a pena que essa qualidade nos dias de hoje tanto dia o estúdio editores maquiadores figurinistas da comunidade de btq a mais não sei como foi a procura de ajuda ou patrocínio mesmo eu mesmo ajudaria caso soubesse que voltaria mas com certeza vou acompanhar e quem sabe um dia chegamos lá olha só produção de academia de drags é o dá uma cena aí dizendo que entra no projeto para ajudar vocês em seus comentários aqui tem que olha o pessoal comentou em cima do comentário dele hein depois a gente lê isso aí é Rodrigo como sempre incrível todes envolvidas vamos que vamos academia Vinícius Gomes uma competição incrível dessas não ter apoio de marcas que só lembram da gente em junho é foda merecem muito patrocínio e muito prestígio parabéns para quem fez isso acontecer sem nenhum apoio eu também já parabenizei toda a equipe lá o Alexandre Cabral a galera toda João Hélio e e gente dois episódios de uma vez amo a produção fazendo que a gente aqui em casa passe mal em puts eu quase empatei com essa recuperação menino eu também quase saí do meu corpo quando eu pensei que duas drags iam sair no segundo episódio nossa foi uma pegadinha e tanto em Israel evangelista essa gata mais um episódio amo Carlos Souza dois episódios no mesmo dia amo clássico tá falando eu eu só achando a edição meio meio perdida mas o reality em geral está muito bom Joaquim vocês me perdoem mas eu tenho que enaltecer a beleza da Kira também tava linda e maravilhosa Denise amado desejo todo o sucesso do universo para esse projeto incrível imagina o sufoco que é para fazer é só de ter o apoio de um lugar como a blue space e todos os convidados já é maravilhoso e para os cagadores de regra se ofender é ofereceram para edição EA produção de graça tira o escorpião do bolso e dou a no pics para vencedor é simples assim gente o pics também tá rolando tá a gente vai 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 o galera tá fazendo o pics aí para quem for ganhar academia de drags então ajuda aí em bom esses aí foram os comentários do segundo episódio de academia de drags que sem sombra de dúvida foi muito bom eu adorei eu espero que os próximos episódios sejam melhores ainda gente eu tô torcendo por uma candidata mas eu não vou falar eu tenho certeza que você de casa também tem a sua candidata preferida e eu espero que os próximos episódios possam ser melhores do que esses dois que nós já assistimos aí e vale lembrar que é toda segunda-feira oito da noite aí tem um novo episódio de academia de drags três um beijo para você se inscreva no canal e sempre acompanhe os nossos as nossas publicações porque aqui da mundo de tv nós vamos estar postando aí todos os dias tudo que acontece nesse universo drag né nos bastidores as curiosidades sobre academia então não perca um beijo aí me siga lá em juniovieira tv lá no instagram e tem arroba mundo de tv beijo tchau tchau e se você gostou do conteúdo de hoje dá uma espiadinha no nosso site mundo de tv.com.br porque tá ó cheio de novidades e notícias para vocês novidades ou não pra gente pra gente!